Olá, estamos fazendo uma mini-série sobre a prevenção na área de saúde mental abarcando alguns dos aspectos que cada um de nós pode estar trazendo para a nossa vida tendo uma doença mental ou não e a segunda questão que eu bato demais na tecla dentro do cenário tem a ver com a consciência mas é a nossa consciência dos afetos galera, tem que estar muito consciente do que você está sentindo porque você está sentindo com quem você está sentindo senão você vai fazendo uma mansa na sua vida misturando as coisas, projetando fantasia onde não precisa e infelizmente isso acaba agravando inclusive pessoas que têm algum problema mental que acabam botando os pés pelas mãos jogando em quem não precisa o que não deve o que tem sido muito comum, inclusive em alguns casos de neurose por isso que a gente fala, faz terapia se conhece conheça seus afetos e não fuja deles senão você está no sal tchau! 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 tchau!